Aqui o bisel externo, a lâmina do bisturi é colocada no sentido apical para recisal, tá ok? E como o Alex falou, não mira o osso, passa longe do osso, tá ok? Então aqui a gente tem tecido conjuntivo exposto e aqui o processo de cicatrização, tá? E do bisel...